Você já ouviu falar na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde? Pois olha, fique sabendo que a Conitec é a porta de entrada de toda e qualquer nova medicação e tecnologia na rede pública. E essa comissão é ainda responsável pela segurança e pelo impacto econômico dos remédios ofertados à população. Em 2023, o Ministério da Saúde incorporou 21 novos medicamentos e tecnologias na rede pública. Foram nove medicamentos para doenças raras, cinco para doenças infecciosas, dois para oncologia, um para doença crônica e quatro para outras doenças. As incorporações incluem produtos para diabetes, tuberculose, HIV, esclerose múltipla, fibrose cística, hemofilia, mieloma, além da vacina contra a dengue. Somente os dois medicamentos contra o câncer devem beneficiar entre 5 e 8 mil pacientes nos próximos anos. A porta de entrada para novas tecnologias no Sistema Único de Saúde é a Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. O grupo é responsável por analisar a segurança, a eficácia, a efetividade e o impacto econômico dessas inovações, com base em critérios técnicos e científicos, diante das terapias existentes, comparando com o que já está ofertado na rede pública. E mesmo nos casos de populações muito específicas, ou quando o custo unitário do medicamento é considerado alto, não há impedimento para incorporação no sistema. O processo de análise da comissão também passa por etapas de consulta pública para ouvir a sociedade. No ano passado, 33 consultas públicas foram realizadas, totalizando mais de 14 mil contribuições, além de 32 chamadas públicas para inscrição de pacientes nas reuniões da Conitec.